Ora viva pessoal, hoje eu trouxe um unboxing aqui para o canal de um JBL Tune 500 são uns fones, uns headphones com fio e comprei por 23,99€ vamos então retirar agora da caixa ok já não estamos atrás da caixa, por isso caixa, adeus agora temos aqui, creio que sejam os manuais e uma pequena folha que estava junto com a caixa, que também já não precisámos mais vamos ao que interessa, que são os fones os fones, já agora eles vieram assim dobrados por acaso não vieram assim, vieram assim assim, eles vêm direitinho eles dá para ajustar dá para puxar para baixo, para cima já bate-se demais, a primeira impressão que eu dou hoje agora ele é assim a ponta ele é em L então, fazendo uma breve review, uma breve avaliação ao que nós temos aqui, a estes fones para os pontos positivos, o mais importante é o conforto e o conforto das almofadas existe ou seja, apesar de serem pequenas dá para ver aqui existe é giratório, dá para pôr também é confortável de usar mesmo que seja assim ou seja, são os fones práticos no entanto, eu notei que ele tem uma parte que é desconfortável e essa parte é a parte aqui superior que fica aqui a fazer uma pressão muito grande mesmo que nós puxemos tudo no meu caso, tem que puxar tudo os fones são sempre um bocadinho pequenos e acho que faltava aqui uma almofada de melhor qualidade coisa que os fones não têm a nível de qualidade sonora os fones têm uma boa qualidade mas não estupenda ou seja, eu posso comparar estes fones a estes 408 da Sennheiser de há 10 anos atrás que são os meus fones que eu já tenho há 10 anos a nível de qualidade de materiais nota-se que a qualidade é robusta tal como os meus fones antigos ou seja, lá por serem baratos estes fones da JBL não são de plástico fraco o plástico é resistente pelo menos parece ser às vezes isso engana eu estou só a fazer um pequeno unboxing e umas pequenas impressões porque não tive, por exemplo oportunidade de testar o microfone não tive oportunidade de testar os fones mais que meia hora porque só abri os fones à meia hora ou seja, eu gostaria de fazer um vídeo posterior se calhar daqui a um ano a falar sobre este artigo não sei o que vocês acham achariam interessante voltar a ver um vídeo sobre este produto comentem aqui em baixo é para isso saber esta secção obrigado por teres assistido a este vídeo e até o próximo vídeo fui